Com a licença ambiental, o município quer abenizar um problema crônico na cidade. As inundações e alagamentos cada vez mais frequentes, né? A solicitação já foi feita ao Instituto Água e Terra do Paraná, mas ainda não há previsão de quando vai sair a liberação. A Prefeitura está com tudo pronto para executar o trabalho de desassoreamento do Igapó. Máquinas, projeto e local para deixar o resíduo. Mas para iniciar as atividades, falta uma coisa. A licença ambiental. A solicitação já foi feita ao Instituto Água e Terra do Paraná, o IAT. Mas ainda não há previsão de quando vai sair a liberação. Nós temos um projeto, já temos os recursos, enfim, de várias secretarias envolvidas, a CMTU, a SEMA e a própria Secretaria de Obras. Nós estamos na dependência de uma licença ambiental no IAT, que é um órgão do governo do Estado, e que deve sair nos próximos dias para a gente poder fazer essa intervenção. Ela vai melhorar bastante as condições no sentido de diminuir a possibilidade de ter alagamentos, mas não resolve. O objetivo do município é amenizar um problema crônico que afeta principalmente quem mora no entorno do aterro do lago Igapó. As inundações e alagamentos cada vez que tem um temporal em Londrina. Mas a Prefeitura sabe que a solução definitiva é elaborar um plano de drenagem urbana. Nós estamos trabalhando em cima disso, um plano de drenagem urbana, que envolva toda a bacia ali do Igapó, que é uma obra que certamente vai ficar para as próximas administrações, mas é preciso fazer essas intervenções já nesse momento para diminuir a possibilidade de ter um novo alagamento. Desde agosto do ano passado, o aterro do lago Igapó passa por uma revitalização. O prazo de entrega seria em 4 de junho, mas foi prorrogado para 4 de agosto. O valor chega a quase R$ 1,3 milhão, depois que a empresa responsável recebeu um aditivo. O valor chega a quase R$ 1,3 milhão, depois que a empresa responsável recebeu um aditivo. O valor chega a quase R$ 1,3 milhão, depois que a empresa responsável recebeu um aditivo. O valor chega a quase R$ 1,3 milhão, depois que a empresa responsável recebeu um aditivo.